A escola municipal Monteiro Lobato, no Jardim Santiago, foi invadida por bandidos nesse final de semana. Foram levados cerca de 30 tablets e 25 computadores, incluindo monitores, teclados e mouses. Foi só durante a manhã dessa segunda-feira que a diretoria deu falta dos equipamentos. Esse é o terceiro furto esse ano. O diretor da escola se ausentou da escola na sexta-feira, no período da tarde, às 5 horas, e só retornou hoje pela manhã. Aí, quando ele chegou no local essa manhã, ele acabou dando conta de que tinham diversos equipamentos eletrônicos que foram furtados do colégio. A polícia militar registrou o boletim de ocorrências e foi encaminhado para a polícia civil, que vai realizar as diligências para tentar encontrar esses produtos aí. A população pode contribuir com a polícia, dando informações através dos telefones 190 181 ou 197. Se caso alguém da população tiver conhecimento de alguém que está oferecendo, comercializando produto, como computadores, tablets, esses equipamentos de informática, pode ligar para o 190, registrar a ocorrência aí, que a gente vai dar uma averiguada. E teve alguma informação, alguma característica de quem teria cometido o crime? Não, a princípio não. Tem as câmeras de monitoramento, que daí também já vão ser analisadas pela polícia civil, que vai tentar encontrar esses indivíduos. Casos de arrombamento e furto em escolas aumentaram durante a pandemia. Para a polícia e diretoria da escola, a suspeita é que alguém conhecia a estrutura da escola, pois sabia onde ficavam os equipamentos de vigilância. Nas imagens, é possível ver que os bandidos estavam de capuz e máscara. A quantidade de furtos também acabou aumentando um pouco, e a questão das máscaras acaba dificultando um pouquinho o serviço.